Escrava! Escrava! Ah, Telvina, senta aqui, amiga. Aceita um chá? Aceita um chá? Escrava! É de brócolis. Lixo, Joanete. Quem fez foi a dona Jandara. Lixo, meu Joanete! Eu sou seu escrava! Há dois anos. Para com isso, mulher! Você não vai ensar o Joanete? Não. Saia de perto de mim. Senão eu vou chamar a polícia! Aaaaaaah! 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 Morra! Aleijada hipócrita! Aleijada! Aleijada hipócrita! Morra! Morra! Agora eu tenho que esconder o corpo! Fala Geraldo! Geraldo, atende! Atende, senão é fone! Geraldo, eu preciso esconder o corpo! Bem aqui! Tô esperando! Tô esperando! E aí, vamos lá! Tem que vergonha! Tem que vergonha! Pronto, agora o corpo está escondido, o corpo está escondido, agora Zeraldo nós podemos, vamos pra Paris, eu não vou pra cadeia, olha só como você é vulgar, profana, idólatra, eu não vou pra cadeia, sabe por que? Porque eu sou rica, eu sou rica, você já viu o Henrique preso nesse país, nesse país pelo menos não, porque ninguém tem caráter. Tá bom, tchau. Ai que ódio, ai que ódio! Nós vamos, Geraldo. Nazaré, Nazaré! Quem está aqui no meu covil? Sou eu, Stolfina. Sente-se. Faz a dança. Faz a dança. O que você quer? Vamos fazer a dança. Esqueça da dança, do ritual. Vamos ao que interessa. Não sente! Esse desenho é pra satanás. Vai pra paz. Então vamos ao que interessa. Eu queria colocar o nome dela no sábio. Tenho que ir nos bolsos. Quem é você? Alguém que aguentou vocês? Primeiro vou olhar. Tarô. Tarô. Tiago roubou de mim. Deixe-me cortar. Espere. Deixe-me cortar! Eu vou usar o superturo. O que foi? O setor irlandês ruivo. O setor irlandês ruivo. O setor irlandês ruivo. Vos do Terrier. Akita. Bonderkoli. Labrador. Vermelho. Pumbagira. Caveira. O que você mata tudo que se aconteça. E que você se livre de quem convidou vocês. Você deve comer a manjinha sagrada. Eu não vou comer isso. Você vai. Eu não vou comer! Você vai comer! Você vai! Você vai! Você vai! Ah! Eu vou cagar o meu, hein! Ah não! A polícia! Não! Vai fora! Agulha que você ama! Ai! Ai, Geraldo! Mais um dia eu ainda pego aquela alojada. A raça dela, aquela palhaça! Agora a gente vai ter que fugir pra Paris. Mais um dia eu ainda pego ela. Eu vou comer a luz Não sei nunca antes. É isso então. Eu vou comer! É isso então. Para falar no outro. É isso aí? Eu vou comer! Eu vou comer! Amém.